Música 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 Você parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia Oh meu Deus, se um asa estiver, passe lá em casa Você parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia Oh meu Deus, se um asa estiver, passe lá em casa Meu Deus é um anjo, só que não tem asas, ia, 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 ia Oh meu Deus, se um asa estiver, passei mais sana hoje Dein um desci, ia, 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 ia E até sem재ina munga isso, ia, 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 ia Eram atualmente a sua Motão vai, ia, 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 ia Alá We, Alá We, Alá We Amém. 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 Amém.